Olá, é isso aí domingão, estamos aqui na Sky Company, eu sou o Fanny, olha quem veio hoje aqui, é o Douglas Tá comigo na quarta decolagem, olha o Douglas aí, vamos aprontar hoje, vamos pular aí, vamos ver o que vai dar É isso aí, vamos pegar um avião a 4km, se jogar e cair 200km por hora, vamos treinar, deita aqui de barriga pra baixo Então como é que vai ser, a gente já vai estar preso, tá, você vai estar segurando no equipamento, chegamos na porta do avião aqui Você vai estar assim, baixado, colo na reta no equipamento, deixa a perna secada por enquanto, então tá ali na porta do avião Cabeça no ombro, sentiu que o pé saiu do chão do avião, joga os pés na bunda, olha lá, perfeito Não tira mais o pé daí, salto inteiro pro pé aí atrás, passou o tempinho, quando eu bater na mão, libera os braços aí, estamos embora Vambora Respira tranquilo, que o ventão é bem forte na cara, corpo relaxado e sorrisão no rosto Vambora Vamos com as câmeras, já era, passou no curso, bora lá Saímos do chão, estamos voando, volta agora só de paraquedas, né, Guilherme? Tchau, tchau, tchau Tão um pouquinho alto isso aí Bora subir mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Beleza? Top! Olha lá, conta ai! Sensação incrível Quem tiver pode vir que o bagulho é da hora Dois anos morando em Goituba Hoje conheceu lá de cima Por que que não é viciado nesse negócio aqui? Da hora! Bem-vindo a Sky Company, valeu!